O caixão... O caixão... Tem cinco pessoas aí! Eu não faço até mais! É milagre na chão, a gente não paga no dia, escuta aquele tempo, a gente não paga no dia! Foda-se no partido, galera! Olha o Tornado Nube Fogo! No Bonnete! No Bonnete! Oi, gente! O Cureiro apagou! Apagou aí! Gente! De beleza encontrar com vocês! Quanto tempo nós fazemos uma live! Olha! Eu tô muito cansado! Eu não faço ideia que isso é Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Gente, hoje nós vamos falar de tratamento da informação ou então também pode ser chamado como É... De interpretação Exatamente! Interpretação de enunciados! O Vinicius e o cabelo melhorou! O cabelo melhorou, Vinicius! Melhorou, melhorou! Aqui, ó! Viaja, né? Viaja! Alice falou Oi, seus lindos! Ô, valeu, Alice! E aí, Alice! Beijão! Beijão! Laqueizada hoje! Vamos lá! Abre! Abre de novo! Abre de novo! Amanda! Amanda! Vamos lá, boa gente! Hoje nós vamos falar também da informação e uma das coisas mais importantes é saber identificar e interpretar gráficos. Por isso, é muito importante... Mas tô cansado! Serenarismo se chama! É muito... Quem? É você! É muito importante saber, na hora da questão, identificar, interpretar e, principalmente, focar! Tá aí! Turma! Hoje, então, nós vamos trabalhar novamente disso com vários tipos de gráficos. Gráficos um pouco mais delicados, até que envolve geometria, pra esse spoiler aqui. E eu vou começar te falando algumas características de três tipos de gráficos, beleza? Então, nós temos aqui o gráfico de coluna, que é um gráfico onde você tem a presença de retângulos. Quantos têm a presença de retângulos, pessoal? Coluna, geralmente, retângulos em posição vertical e gráfico de barras, retângulo em posição horizontal. No caso de coluna ou de barra, o que você tem que observar é o seguinte, que a altura do retângulo corresponde a um dado proporcional aos dados fornecidos. Então, por exemplo, você tem uma altura que pode equivaler a 16 pessoas, aí uma com metade que pode equivaler a 8 e assim vai. Eu sou a metade. Oi? Eu sou a metade. A Jéssica a metade. Gráfico de linha, turma. Gráfico de linha sempre, 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 tá te mostrando o comportamento de um fenômeno, pode ser natural, pode ser geográfico, pode ser matemático, ao decorrer de um tempo. Beleza? Então, nós temos várias questões presentes na sua prova, principalmente do Coltec, que envolve essa abertura. Agora, o início vai explicar pra vocês setor e uma coisinha. Gente, agora, o último gráfico que falta é o gráfico de setor. Gente, eu posso colocar isso aqui porque dos três gráficos, aquele que mais é utilizado, vamos colocar que é obrigatório, mas que mais usa geometria é o gráfico de setor. Por quê? O nome fala setor o quê? Se fosse. Então, vamos pegar aquele gráfico de pizza, literalmente, pegar o ciclo e sair tirando os pedacinhos dele de acordo proporcional, de acordo com a nossa questão. Então, e lembra, se é proporcional, uma das grandes saídas pra ele é o quê? Usar? É de três. Então, isso é muito importante na hora da questão, você saber interpretar e, principalmente, colocar isso em prática, tá? E além do grau dos setores, né? Eu vou falar um pouquinho disso aqui. Gente, esse daqui eu vou só indicar, porque na hora da questão que eu vou falar dele. Vocês vão ver que as questões que nós trouxemos aqui são questões boas de interpretação. Às vezes, você não tem nem a, assim, a nossa intenção é te mostrar por interpretação e não, na verdade, por conta, né? Tem que fazer conta? Claro que tem. Algumas pontinhas tem. Mas a grande maioria é saber bater o olho na questão e tirar alguma informação dela sem precisar da matemática padrão, que é aquela conta gigante, que é tremaçante. Olha, não que seja ruim, né? É muito bom fazer conta. Mas... Então, turma, e além disso, o que eu quero que vocês prestem muita atenção que a gente vai batalhar muito com vocês é uma palavrinha, referencial. Se você sabe localizar onde está o seu começo da conta e terminar em outro ponto, você está trabalhando com o seu referencial. Então, uma observação aqui vai ser observar o referencial sempre. Então, eu e o início vão arrastar só para você printar a tela. Ela print! Beleza, dá um print bacana, um print bonito, sucesso. Agora, Luiz, manda a questão para ir para a gente. Vamos lá. Por favor, Jéssica, a primeira questão. Claro! Bora lá! Gente, eu vou colocar a primeira questão. Nós vamos falar um pouquinho dela, porque é uma questão que envolve matemática e física. Só que na hora da física, vamos precisar de usar física mesmo? Claro que não. A intenção é interpretar. É uma questão muito boa, boa demais. Vocês vão ver que no gráfico em si, nós temos algumas analogias daquilo que foi falado aqui. Tá bom? Aumenta pra mim. Tela, aumenta a tela. Tela, aumenta a tela. Tela, aumenta a tela. Tela, aumenta a Jéssica. Não, Jéssica, aumenta a tela. Beleza. Assim, tudão? Isso, tudão. Ótimo. Gente, olha só. Vamos ver esse negócio. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige, todos os dias, milhares de motoristas brasileiros. Ótimo. Sigo pra nós até agora. O gráfico usa a situação representando, ao longo de um intervalo definido de tempo, a variação da velocidade de um veículo durante o congestionamento. Parou! Olha pra cá, gente. Olha o enunciador. Nunca vou te falar. Referencial. A referência nossa aqui agora, pensando em encho, olha bem para o eixo. Velocidade, eixo vertical. E no eixo horizontal, o quê? Tempo. Velocidade, o tempo. A questão deixa isso bem claro, tá? Ele pergunta, quantos minutos do veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? Jéssica, coloca aquele comento pequenininho. Beleza. Esse. Tudinho. Só um negócio aí pros meninos. Sobre as questões que nós vamos fazer aqui, elas não estão presentes no módulo, beleza? Eu vou deixar disponível pra vocês. É, os meninos inclusive estão perguntando mesmo. Pra vocês. Mas a intenção é o quê? Nós dois vamos trabalhar por volta de cinco questões diferentes. Só pra gente ter um leque bacana. Deixou? Boa. Arrasou. Boa, gente. Eu vou ter que parar. Porque a igreja da Alice. Ai. Se algum professor te fala, essa questão é muito boa. Você, aluno, tem que escutar. Essa questão você vai errar meu cara. Seu pai é mestre disso, tá? Seu pai é mestre disso. Seu pai é mestre disso. Alice, meu Deus do céu. Alice, abre o coração. A questão é boa e é fácil. Não é, Jéssica? Vamos lá. Então, Jéssica, por favor. Aquela que eu fico em mim. Isso. Essa aí, Jéssica. Ótimo. Gente, agora, olha bem. Nós vamos analisar o gráfico de modo geral. Olha bem. Vertical, velocidade. Horizontal, tempo. A questão me pede. Em quantos minutos? Pare e pensa. O horizontal tá em minutos. Então, de cada quadradinho em quadradinho é um minuto. Pessoal, tá do zero do por dois. Eu sei. Mas tem um pontinho dele. Tá vendo? Aqui. Isso. Saco. Dois, três, quatro. Aí vai. Boa. Aí eu pergunto. Permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo analisado. Ô, gente. Aquele que não analisa o gráfico, sem fazer conta, tá? Vai bater o olho e falar. Não! Ele tá parado enquanto a minha retinha tá no horizontal. Então, seria... Jéssica, passa o mouse aí. No próximo que tá no horizontal. Essa. E depois, mais duas. Ó! Quatro intervalos. Entra. Me marca! Me marca! Tá certo? Não, doido! Tá muito errado. Turma, presta atenção. O ministério decidiu. Joga de novo. Grata aí. Joga de novo. 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 Isso. Galera, imóvel é velocidade igual a quando? A zero. Qual que é o problema de vocês? Ah! Quando você analisa esses trechos constantes que o Vinicius mencionou, se você perceber, o primeiro trecho tem uma velocidade que não é zero. É. Beleza? A gente pode até considerar pela escala do gráfico aí, né? Que ela vai ser de um alguma coisa, metros por segundo, metros por minuto, né? Uma por cinco. Sei lá. Mas a ideia é o seguinte. Nesse primeiro trecho constante, marca o segundo trecho, Jéssica. Esse segundo trecho constante, a velocidade não é igual a zero. Não é igual a zero. O único momento onde a velocidade é nula é no terceiro trecho. Aí, observe o seguinte. Qual que vai ser a variação do tempo nesse trecho, turma? De seis pra oito, valeu quantos minutos? Dois minutos. Então, órgão, letra? Seis. Exatamente. Dois intervalos de tempo, o gráfico está na horizontal, ou seja, ele não tem... Quer dizer, ele não tem velocidade, que ela é zero, mas o tempo tá passando. O que que significa? Velocidade zero quando o tempo passa. Eu tô o quê? Parado. Se, por acaso, o tempo passa e a velocidade é constante, ela tem que ser zero? Não. Um carro a 60 km por hora. Tem velocidade? Tem. Ela tá variando? Não. O tempo tá passando? Tá. Então, isso significa que se é constante, ela tem que ser zero? Não. Com o gráfico, só tem dois intervalos que garantem. Tá bom? Minha galera acertou aqui, viu gente? Todo mundo falando letra C. Aí surgiu só uma dúvida da Maria Eduarda. Olha lá. Ela está perguntando se na primeira linha horizontal reta, o trecho está em movimento uniforme. movimento uniforme. Óbvio. Movimento uniforme. É. Movimento retilíneo uniforme. Isso. MRU. Olha. Pra ser MRU, tem que olhar na física. Eu não faço ideia. A velocidade é constante. A velocidade é constante. Tá logo. Acho que é quando tem aceleração, né? Um negócio assim. Ah, já. Vou chutar não. Vou chutar não. Porque eu também não vou descer. Aí vai ser isso, galera. Momento retilíneo uniforme, né? Você tem velocidade constante. E os trechos aí, você tem três momentos. Ah. O terceiro momento também velocidade constante, mas só que ela é igual a quanto, turma? A zero. Beleza? Boa. Fechou. Próxima. Próxima questão aí. Próxima questão. Joga tudo aí. Joga tudo. Joga tudo. Gente, essa, por favor, abre o coração. Abre o coração. Gente, isso olha lá. Tá MRU, tá? Movimento retilíneo uniforme. Tá. Isso aí, Sarah. Muito bom. Pô, essa questão eu acho que é do Enem. Não acho não. É ela mesmo, tá? Nós pegamos algumas do Enem pra quê? Pra você poder perceber que é uma questão de uma prova muito comentada, que é do nível de ensino médio, você consegue fazer só por interpretação, tá? Então, vamos lá. Gente, olha pra essa questão. Essa questão, ela é um pouquinho possuída, tá? Mas olha, gente, nós vamos fazer por interpretação. Nada de copiar, tá bom? Pode copiar não. Nada de fazer contra, quer dizer. Vamos ver. Presta atenção. A água para o abastecimento de um prédio é armazenada em um sistema formado por dois reservatórios idênticos em formato de bloco retangular ligados entre si por um cano igual o cano de entrada, conforme ilustra a figura. Bom, gente, vou ler a questão toda que eu venho explicando, tá? A água entra no sistema pelo cano de entrada reservatório 1. Há uma vazão constante e, ao atingir o nível do cano de ligação, passa a abastecer o 2. Suponha que, inicialmente, os dois reservatórios estejam vazios. Qual dos gráficos melhor descreverá a altura H do nitro da água no reservatório 1, somente no 1, em função do volume V de água do sistema? Jéssica, não diminui, vou deixar assim, tá? Tá bom. Gente, fica me ouvindo. Fica me ouvindo. Olha bem. Gente, a questão fala assim. Gente, a água tá entrando aqui, ó, nesse cano. Entrou, vai cair no reservatório 1. Depois que ela chega no cano de ligação, que ela passa pro reservatório 2. O que a questão tá pedindo? Qual dos gráficos que estão embaixo garante como que essa água sobe no primeiro reservatório? Vazão constante. Vamos entender que o vazão constante, né? Sem pensar em termos físicos. A ideia é abrir pra poder entrar água. Entrou, colocou aquela abertura, eu não mexo mais. E fica aquele tempo, o tempo todo. Isso é vazão constante. Sem fazer alterações no que tá entrando. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Olha bem. Presta atenção. Olha pra tela. Tô mexendo aqui, ó. O mouse. Entrou. Entrou. Ótimo. O que vai acontecer com a altura da água? Vai começando a subir. Vai começando a subir. Se a vazão é constante, o nível vai subir o quê, gente? Constantemente. Concorda? Perfeito. Mas o nível tá aumentando. Ótimo. Vai aumentar, vai aumentar. E aí, presta muita atenção. Ele passa e enche o primeiro reservatório todo? Ou quando chega no cano, ele passa pro reservatório 2? Ele passa pro 2. Por quê, gente? Você, por um acaso, já viu alguma vez a água subindo com a parede. Chegou no buraco. Ela passa do buraco sem entrar nele. Ele cura. Ele cura. Então, olha bem. Caramba. Eu não vou te mostrar pra fazer uma coisa. Isso, gente. Presta bem atenção. Tem um buraco aqui, doido. Tem um buraco aqui. A água tá subindo. Tá subindo. Tá subindo. Tá subindo. Tá subindo. Nesse buraco. Se tem um buraco nela, a água passa e o buraco fica ali sem água. Passa nele. Misericórdia. Jesus. Então, a água vai entrar nele. Volta lá, Jéssica. Claro. Volta lá, por favor. Pode mexer o mouse. É, claro. Desculpa. Então, gente. Ó. A altura vai subir até o cano. Depois, a água passa pro reservatório 2. E o que acontece no reservatório 1? A água fica paradinha. Parada? Sim. Até o segundo reservatório encher até o cano. E aí, a mágica acontece. Gente, ao encher o reservatório 2 até o cano, o que vai acontecer? A água vai preencher os dois reservatórios o quê? Ao mesmo tempo. Então, a partir do cano, eles sobem juntos. Então, vamos começar a analisar a questão. Tá? Qual gráfico vai representar a altura H em função do volume de água? Olha pra mim a própria letra A. Jéssica, coloca aquela em que eu fico aqui. Beleza. Isso. Obrigado. De nada. Gente, agora vai prestar atenção em mim e na tela, tá? Óbvio. Quer dizer, eu estou na tela, né? Então, olha bem. Letra A poderia ser... Gente, claramente não. Por quê? Ali tá falando que a água vai subindo constantemente e nunca para. Pensando que eu estou só no primeiro reservatório? Isso seria. O buraco tá aqui, passei e a água não entrou, entrou. Ou seja, isso é tioso. Não, não. Ah, não. Letra B. Tô doido? Olha o que tá acontecendo na letra B. O início do gráfico, ele faz um movimento. Gente, esse movimento, ele é constante? Não. Contradiz o que a questão fala. Então, A, B, de cara, você já pode o quê? Descatar. Então, letra A, veja, tá fora. Não precisa nem pensar nelas mais. Aí nós temos C e D. Gente, olha pra C e pra B. Pessoal, elas são muito policiais hoje em dia. Elas são policiais, não. Elas são quase idênticas. Só tem um detalhe muito, mas muito pequenininho que passa de esquecedor. Olha pra letra C e olha pra letra D. O que acontece? Agora eu vou mexer com o balde, gente. Olha bem. Ela tá aqui. Subiu, 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 subiu. Foi até aqui. Perfeito. O que isso tá simbolizando? A água entrou, foi até o cano. Chegou no cano, gente, a água no reservatório 1, ela para. Por quê? Porque ela vai passar por 2. Então, a altura 1 fica paradinho. Porque tá enchendo por 2 agora. Esse tempo que ela fica parada é justamente isso aqui, ó. Para paradinho. Tá lá. Estática. Ótimo. Aí vai começando a encher a água no 2. Quando ela chega no cano, os dois fazem o quê? Sobem juntos. E aí vem a diferença. Olha pros dois exemplos. C e D. Gente, o C e o D. O C e o D. Olha a terceira parte. No C, o gráfico tá na mesma inclinação no início. E no D, o final da inclinação dele tá o quê? Um pouco abaixo. Qual delas é a nossa resposta? C ou D? Gente, muitos marcam a letra C. Não é a letra C. Por quê que não é a letra C? Gente, se isso fosse verdade, como que encher somente o 1, a inclinação seria a mesma no final quando ele enche os dois ao mesmo tempo? Não pode ser a mesma. A vazão é constante. Então, se ele tem que encher mais coisa com a mesma vazão, o que acontece com o nível da nossa altura? Ela vai subir? Vai. Mas um pouco mais devagar do que ela subiu quando a tenta bate. Porque eu tenho mais espaço pra preencher com a mesma quantidade de água. Então, qual é a nossa resposta certa? É a letra D de D. Galera falando aqui que errou, Vinícius. A maioria tinha colocado a C. Inclusive, eu pensei que fosse a C também. Confesso. Gente, isso é muito comum, tá? A letra C, ela fala do coração do E mesmo. A resposta certa é B. Bom? Ótimo. Então, manda aí pra gente a próxima questão, Jéssica. Vamos aí. Fogo no parquinho. Assim, a galera, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Essa questão... Que pode ser visualizado na figura. Então, beleza. O número de horas. Cuidado. O número de horas. Tem que os dois reservatórios contêm a mesma quantidade de água. Qual o nosso problema? Se você só me ouvir, não precisa focar em mim não, Jéssica. Tá bem. Primeira coisa. Eu falei pra você observar o referencial. Segunda dica. Eu vou te falar o seguinte. Observe as escalas. Será que os dois eixos, né? O eixo da esquerda, que é o reservatório A. Marquem pra mim, Jéssica. Dá uma sinalização. Aqui, ó. Reservatório A. Peraí, peraí, peraí. Isso. Reservatório A. E o B estão na mesma escala? Não estão na mesma escala. Ah, é verdade. Então, nada adianta você encontrar pontos em comum. Você tem que observar ao mesmo tempo os dois eixos. E olha que interessante. Jéssica, marca pra mim o tempo de 8 horas. Localizei pra mim. 8 horas. Tá aqui. A bolinha do reservatório A. Não é? Qual vai ser a quantidade de água que eu vou ter no reservatório A? Vai ser de 40 mil litros. Não, não. 30. 30 mil. Posso mexer aqui? Pode. É verdade. 30 mil. Vou mexer aqui. Isso mesmo. Olha o que você vê, ó. De 8 horas. Olha aqui, ó. No reservatório A vai ser de quanto? De? Isso mesmo. 30 mil. Beleza? Agora, no reservatório B, que é o triângulozinho, você tem que observar qual eixo? O eixo da direita. Que vai ser quanto? 30 mil. Ah, não. Então, nesse período aqui tudo... Não tá aparecendo? Não tá aparecendo o mouse, Lucas? Não sei porquê. E aqui aparece pra gente, mas pra Alana que tá assistindo igual os meninos. Tá. Então, manda pra mim que eu vou explicando eles. Pode colocar aqui isso. Gente, como o mouse aqui tá falhando, qual que é a ideia aqui? Observem os dois eixos. Olha o tempo igual a 8. Beleza? O tempo igual a 8. O tempo igual a 8, o que nós vamos ter? A bolinha é reservatório A. Reservatório A, linha da esquerda. Beleza? 30 mil litros. Agora, quando você olha para o reservatório B, pegando esse triângulozinho quando o tempo é igual a 8, também vai ser 30 mil litros. Sim? Então, vai ter o mesmo volume. Isso ocorre também às 9 horas. Sim? Tanto um como o outro vai ter 30 mil litros. Toma um pouco de cuidado. Toma um pouco de cuidado. Qual vai ser o número de horas que eu vou ter aí? Uma hora por um. De 8 até às 9. O que o pessoal pensa que vai ser quantas horas? Duas, 8 e 9 na altura. É o intervalo. Beleza? Então, quantas horas eu tenho? Uma hora. Certinho? Certinho. Letra A. Manda ver. Massa! Muito bem! Letra A. Agora, esse... Quer falar desse? Pode ser. Pode ser. Vamos lá. Deixa eu apagar, né? Pode ir. Mas, gente, eu vou ler então o Luzapaga ali. Ele vai falar isso com vocês. Olha bem para esse gráfico. Ele é um gráfico de setor. Presta muita atenção. Jéssica, me dá pra mim, por favor. Uhum. Eu estou bem. Bom, quanto tempo você fica conectado à internet? Olha a pergunta. Agora? O tempo todo? Bom, para responder essa pergunta, foi criado um micro aplicativo de computador que roda na área do trabalho, para gerar automaticamente um gráfico de setores, mapeando o tempo que uma pessoa acessa cinco sites visitados. Cinco sites. Em um computador, foi observado que houve um aumento significativo do tempo de acesso da sexta-feira para o sábado. Por que será, né? É. Nos cinco sites mais acessados. A seguir, temos os dados de mini aplicativo para esses dias. Então, olha, gente, o primeiro gráfico de setor que está mostrando. Tempo de acesso na sexta-feira em minuto. O segundo, tempo de acesso no sábado em minuto. E ele fala embaixo. Analisando os gráficos do computador, a maior taxa de aumento no tempo de acesso da sexta-feira para o sábado foi no site o quê? O que é que muita gente faz? Só dá um... Só a introdução do Lucas vai continuar. Muita gente fica com o marido de fazer o quê? Nó. Então, vou olhar para o setor. O que for maior é esse mesmo. Gente, muitos marcariam o que está em preto, o que está grande, né? Verdade. E olha, nem que seria a letra... Qual que estava... Nem está a letra. Bom, então, se quiser, a gente vai marcar. Ou então, o que está em cinza, que também é grande, que seria o W. Mas, gente, não é a resposta certa. Tá? Ai, acho que agora eu vi. Acho que agora eu vi. Vai, Luquinha. Manda para mim aqui, rapidinho. Manda para... Rapidinho, Jéssica. Volta só no slide anterior rapidinho. No slide anterior? Não, no slide anterior. Anterior. Anterior é isso. Peraí, peraí. Deixa grande? No slide anterior. Voltaram no slide. Voltaram no slide. Que isso. Bernardo, essa questão você tem que olhar para os dois eixos de óleo. Observe o seguinte. O eixo A, vamos falar assim, reservatório A, você tem uma escala. No reservatório A você tem outra escala. Observe que de oito às nove, os dois possuem a mesma quantidade de 30 mil litros. Só que você vai ter que conectar o raciocínio com o eixo da esquerda e com o eixo da direita. Você vai observar nesse intervalo de 30 mil. Fechou? Beleza. Pode voltar pra mim, Jessica. Isso. Gente, é o seguinte. Vocês aprenderam isso com a vitória e na aula dela de gráfico, eu acho mega válido. Porque pensa o seguinte, ó. Antes, você tinha 12 para o X, e agora você tem 21. Você pode pensar em quê? Você pode pensar em R3, né? Qual que seria R3? Seria assim, ó. 12, que é o nosso referencial. Ele vai ser o quê? Vinculado a uma porcentagem de 100%. Quanto que foi o aumento? O aumento foi de 9. Então, qual que vai ser a porcentagem associada a esse 9? X, por exemplo. Esse vai ser o nosso aumento. Você faz R3, né? Vai dar tudo certo e você vai achar a resposta. Só que eu te propôs um outro raciocínio. Olha que toque. Quando eu pego... Pensa comigo. Esse aqui é o nosso valor inicial e esse aqui é o nosso valor final. Quando eu pego o valor final sobre o valor inicial, turma, eu tô encontrando o que a gente chama de fator de aumento. Aumento. Repete comigo, fator de aumento. O que que é o fator de aumento? Nada mais é do que o 100% inicial mais uma porcentagem de aumento. Mas só que 100%, turma, é a mesma coisa que 100 sobre 100. E 100 sobre 100 é quanto? É 1. Então, o nosso fator de aumento vai ser o maisinho. Ô, Lucas, como assim? Vem comigo aqui, ó. Quando eu pego 21 e divido por 12. 21 e divido por 12. Vamos simplificar esse carinha aqui. Dividindo em cima e embaixo por 3. Vai dar 7 quartos. 7 quartos dá 1,75. 1,75. Isso. Então, esse aqui é 1,75. Turma. Qual que é a nossa ideia aqui, então? Vamos interpretar esse aqui. Isso significa que há um aumento de 75%. Beleza? Esse carinha aqui que está acompanhando aqui o nosso 1 vai ser a nossa porcentagem de aumento. 75%. Beleza? Vamos ver o resto. Então, 51 agora, dividido por 30. 51 dividido por 30. Vai dar 1,7. Isso. 1,7. Ou seja, o aumento vai ser de quanto? De 70%. Vou até notar aqui de vermelho. 70%. 11 sobre 10. 11 sobre 10 vai ser o quê? 1,1. Quer dizer que o aumento foi de quanto? De 10%. 57 sobre 38. 57 sobre 38. Fiz até a conta, vamos dar mais rápido aqui. Aproximadamente 1,5. Aproximadamente. Vai ser até mais. Vamos ver aqui. Qual que é aproximadamente 1,5? Aproximadamente 50%. Aí, qual que vai ser a ideia? Qual que vai ser a maior porcentagem de aumento? 75. Vamos? Exato. Exato. O inscrito? Exato. 1,5. 1,5? Ah, exato. 1,59. Gente, óbvio que o Cé vai pecando. Olha aqui, ó. E daqui é 1,5 mesmo. Porque pensa comigo, ó. 38 para 57, falta quanto? 19, não é? 19 é metade de quem? De 38. Então, 1,5. Valeu, Vinícius. Então, aqui, ó. Qual que vai ser a maior porcentagem que eu encontrei aqui? 75% que vai ser do nosso X. Então, aqui, ó. Última vez. Última vez. Você pode fazer corrente 3? Pode. Não tem nenhum problema. Você pode fazer desse jeito aqui, ó. Até paguei. Do jeito que eu tinha feito aqui. Mas, esse jeito é mais rápido e você já acha porcentagem de aumento. Lembrando que está vinculado ao fator de aumento. Fechou? 6,5. 6,5 já. 6,5. 6,5 já. Acredito numa coisa dessa. Gente, você parou bem rápido? É, mas vamos deixar pra isso pra uma próxima, porque nós falando e acabou chegando o tempo. Então, nós vamos terminar, tá bom? Gente, muito obrigado. Foi doido demais, velho. E olha pra você ver. Nós fizemos todos, a não ser esse daqui do final, só por análise. Porque esse não tinha jeito. Tem que fazer uma pontinha. A questão pedia isso. Porque, senão, você erra por causa de conselho. Então, a pontinha dela é pequenininha e dá pra poder chegar nele perfeitamente. Tá bom? Vinícius, tem só uma pergunta da Maria Clara. Fala. Eu poderia fazer a diferença entre o valor de sábado e o de sexta pra chegar na resposta? Sexta? Ah, sim. A diferença, mas aí você tem que fazer a comparação, né? Sábado menos o de sexta? Isso. E a diferença seria pra qual referencial? Lembra, você tem que fazer aquela da regra de três pra poder fazer uma comparação. Senão, você não consegue comparar só com o quanto de inundidade. Tem que fazer a comparação em relação ao total, tá bom? Galera, é o seguinte. Gente, essa diferença, ou Maria Clara Clara... Maria Clara... Maria Clara, legal. Maria Clara, é o seguinte. Essa diferença, quando você faz, você tem que pensar em aumento percentual. Aqui, quando você faz essa diferença, por exemplo, aqui, ó. 21 menos... Vamos supor, 21 menos 12 vai dar 9. É, 51 menos 30 vai dar 21. Se você perceber, o valor absoluto aqui foi maior do que esse. Mas olha a porcentagem de aumento. Essa porcentagem foi maior do que essa. Então, aqui, ó. Sempre quando for tratada diferença, nesse exercício, essa diferença percentual. Aumento percentual. Tá bom? Gente, muito obrigado. Até a próxima, meu doutor. Falou! Até a próxima, meu doutor. Tchau, gente! Tchau, tchau!